E aí galera, a gente voltou para mais um vídeo com o Leonardo Gonzaga Nesse episódio, agora a gente vai precisar de 6 teias Já temos uma, então precisamos de 5 teias Para fazer 2 arcos, para mim e para o Leon Então, a gente tem que esperar de noite para pegar os fios Ou se a gente achar o maranho Mas enquanto isso, a gente vai vendo o que a gente acha pelo caminho Como comida Ok, ainda estamos devendo para vocês Para fazer aquela plantação que eu prometi Ainda estou devendo Então, vou pegar a comida Enquanto o Leon está parado, não sei porquê Eu estou fazendo uma coisa Espera um momento Vou pegar a comida Da vaca O Leon está paradinho ali Vou tomar aqui Enquanto isso, estou achando um monte de coisas Beleza galera, voltei Eu não estava vendo Mas achei um monte de recursos Como bastante ossos E bastante estes flechas Que barulho é? Só são os capos Vamos ter que providenciar Ok, então Vamos Tem que achar Minério de ferro Minério de ferro Tá, no próximo vídeo A gente vai tentar Então, achar Minério de ferro Tchau, tchau